Olha só você, depois de me perder, Veja só você, que pena, Você não quis me ouvir, você não quis saber, Desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor, Hoje sou eu quem não te quer, O meu coração já tem um novo amor, Você pode fazer o que quiser, Porque jogou fora o amor que eu desvi, E foi o que sonhei, E o mundo não se faz, Você jogou fora a minha ilusão, A louca paixão, É tarde demais, que pena. Olha só você, depois de me perder, Veja só você, que pena, Você não quis me ouvir, você não quis saber, Desfez do meu amor, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor, Hoje sou eu quem não te quer, O meu coração já tem um novo amor, Você pode fazer o que quiser, Você jogou fora o amor que eu te dei, O sonho que conhei, Isso não me faz, Você jogou fora, a minha ilusão, A louca paixão, É tarde demais, Você tem um novo amor, Que pena. Que pena amor, que pena Que pena amor, que pena Eu fiz jogo fora, com a mão que eu te dei Um sonho que ponhei, isso não se faz Eu fiz jogo fora, com a minha ilusão A louca paixão, é tarde demais Eu fiz jogo fora, com a mão que eu te dei Um sonho que ponhei, isso não se faz Eu fiz jogo fora, com a minha ilusão A louca paixão, é tarde demais Que pena A louca paixão, é tarde demais